Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou Angel, estou ótima e toda docinha, isso, cheirosa docinha! Hoje temos batalha aqui de Body Splash, Viagem Encantada versus Céu de Baunilha, ambos aqui da linha Dream Roboticário, né? Qual é o melhor? Eu vou falar tudo pra você, tá? Qual é a proposta? O que se destaca em cada fragrância, né? O que você vai sentir? Qual fixa mais, aquele que gruda super? Qual é o mais doce? Qual será o mais doce? E aí, o mais potente, aquele que deixa mais rastro? E o meu preferido também, vou falar pra você. E o seu preferido, qual é? Viagem Encantada ou Céu de Baunilha? Ainda não tem preferido, então vou falar tudo pra você, te contar todos os segredinhos, tá? E você, minha inscrita, minha inscrita, já tá cheiroso, já tá cheirosa, Bora ficar cheiroso, bora ficar cheiroso pra assistir esse vídeo aqui até o finalzinho comigo, tá? Então bora lá, vou apresentar pra vocês aqui o frasco, ambos são de 200ml, tá? Os frascos da linha Dream são realmente lindíssimos, né? Esse Viagem Encantada não é diferente. Vou borrifar aqui, mostrar pra vocês o borrifador. Cadê, cadê? Aqui. Olha só, o jato bem fininho, né? Delicinha demais. Agora o Céu de Baunilha, desse lado aqui, pra gente fazer as comparações, tá? Delicioso. Eita, que difícil, hein? Ambos vêm com a mesma proposta, porém cada um tem uma particularidade diferente. É isso que eu vou mostrar pra vocês, tá? Vamos aqui de Viagem Encantada. Qual é a proposta do Viagem Encantada, gente? É do sor, com versatilidade, tá? É pro dia a dia, não precisa de muitas borrifadas. Então a proposta dele é trazer do sor aí, pras suas tarefas do dia a dia. Pra você usar aí, quando você achar que deve, que quer ficar docinha, e docinha pro trabalho, e docinha pra uma festa, tá? Então essa é a proposta dele, trazer do sor com versatilidade. Já que no nosso Céu de Baunilha, a proposta, gente, é aí um do sor bem intenso, tá? Depende, obviamente, da tolerância de cada um, também traz versatilidade. Porém, se você for sensível a fragrâncias doces durante o dia, maneire nas borrifadas, tá? Comece aí com calma, eu sempre falo, com cautela, né? Com perfumes doces em dias quentes. Mas também traz versatilidade, tá? Ele traz aí uma maior cremosidade aí pro seu dia a dia. Dá pra usar nas noites, dá pra usar qualquer ocasião, situação, tá? Ambos trazem versatilidade, porém aqui, o Viagem Encantada, eu acho um pouco mais versátil. O que se destaca em cada fragrância, né? O que você vai sentir aí, quando você passar essas fragrâncias. Já que no nosso Viagem Encantada, você vai sentir o quê? Uma pera envolta aí no pralinê, uma pera bem adocicada, bem caramelada, traz suculência, aquele boresplash que você borrifa e dá água na boca. É isso mesmo, dá aquela água na boca pela suculência da pera, tá? Apesar de ser envolta aí no pralinê, né? Nessas notas doces, abonilhadas, enfim, caramelada, ele traz aí uma certa suculência, tá? Um lado alegre, bem assim, jovial, divertido. Traz mais abertura, eu acho ele mais alegre, tá? O que se destaca aqui no nosso céu de baunilha? Ele tem um cítrico de saída, né? Que dá uma abertura, sai mais aberto. Porém, a baunilha é o que se destaca, tá? O céu de baunilha e a baunilha danada. Você vai sentir desde a saídinha até o dry down, até a secagem, a baunilha. Porém, depois desse lado cítrico que sai, né? Que eu sinto um limãozinho aí de saída. Depois dessa saída, ele vai ficando cremoso, vai ficando cremoso, vai ficando super cremoso. Então, é uma baunilha que sai fresca, porém, ela vai ficando cremosa, mais cremosa e mais cremosa ao longo da secagem, tá? É um body splash super cremoso. Ele só tem essa saídinha aí que é cítrica, né? Que dá esse lado aberto, esse lado radiante pra ele, tá? Qual fixa mais? Olha só, gente. Ambos na minha pele fixam por mais de seis horas, tá? Todos dois. Tem uma fixação aí, é o que eu falo pra vocês, né? Tem performance de perfume, tem ótima projeção, a fixação é maravilhosa pra mais de seis horas. Aqui, ambos fixam mais de seis horas. Se ficar na roupa, então, aí gruda que não sai mais, tá? Mas na minha pele, eu sempre falo pra vocês, né? Projeção, fixação, evolução da fragrância, as notas que vão se destacar, isso aí tudo vai depender muito de pele, tá? Porém, aí, nas pessoas que eu conheço, né? Que passam, que fazem os testes juntamente comigo, né? Porque a família toda faz o teste. Eu uso já há muitos anos esses dois. Então, realmente, eles fixam aí por mais de seis horas, tá? Lembre sempre de hidratar a pele, gente. Hidrate a pele com uma pele hidratada, uma pele perfumada por mais tempo, tá? Então, se você hidrata a pele, o body splash, o perfume que você passar, independentemente, vão fixar aí por mais tempo, tá? Qual é o mais doce? O céu de baunilha na minha pele fica mais doce, gente. Ele tem aí essa cremosidade mais intensa do que o Viagem Encantada, tá? O Viagem Encantada tem maior suculência, né? É mais redondo, ele é mais harmonioso, então, ele não se destaca tanto, sabe? Esse do sono fica gritando o tempo todo aí no seu ouvido. Não fica tão aquela coisa melada, sabe? É um body splash mais redondo aqui, o nosso Viagem Encantada. Portanto, ele fica aí um do sono bem gostoso, que não enjoa, que não vai incomodar, sabe? Já o nosso céu de baunilha, ele é mais aí, digamos, aparecido, né? É um body splash aí com maior intensidade nesse quesito aí de do sono, de cremosidade. Então, realmente, essa cremosidade que traz nele, deixa ele ainda mais doce. Essa baunilha, ela é muito, muito, muito gritante, tá? Então, ele fica mais cremoso e ele fica aquele docinho, assim, mais melento, né? Aqui temos um docinho mais suculento aí da fruta. Então, quem ganhou aí mais doce é o céu de baunilha. E qual que deixa mais rastro, aquele mais potente, que traz mais potência? É aqui o céu de baunilha, tá? Ele traz mais potência. Ele é mais, como disse pra vocês, essa baunilha bem potente, né? Bem proeminente. Ele traz uma potência a mais, tá? Já o nosso céu de baunilha, vamos dizer pra vocês, é aquele estilo mais suculento, mais alegre, mais jovial, mais redondo. É um body splash que ele traz aí as suas notas mais harmoniosas, né? Não fica, tipo, gritando uma nota só. Igual aqui no céu de baunilha, que ela é bem, bem, bem evidente e bem, assim, explosiva, né? Aparecida, essa coisa toda, tá? Então, é pra quem? Já vou falar meu preferido, tá? Pra vocês. Então, aqui, olha, o Viagem Encantada é pra você que tá procurando um do sor super versátil, super alegre, super suculento, né? Que dá pra você usar aí no seu dia a dia, nas noites, qualquer situação, ocasião e estação do ano. Uma versatilidade, assim, maravilhosa. Um body splash que tem performance de perfume. E é aí pro lado mais sofisticado, elegante, né? Ele traz até uma certa elegância, mas traz também aí um lado bem, bem, bem suculento, que realmente dá água na boca e, assim, conquista, né? É aquele body splash exuberante pra conquistar, pra você aí, pro seu encontro também dar super certo, tá? Agora, o céu de baunilha realmente é aí pra quem gosta dessa nota de baunilha bem proeminente, né? Que chama super atenção e que traz menor versatilidade. Gosto de usar mais às tardes, às noites, tá? Mas também traz aí uma versatilidade que dá pra você usar aí quando você achar que é tolerante aí pra você, né? Porque depende muito, como diz, da sensibilidade de cada pessoa. E aí, pra você, qual é o melhor? Céu de baunilha ou viagem encantada? O meu preferido é o viagem encantada, né? Por trazer esse lado aí super doce, super jovial, super alegre, tá? E também a versatilidade. Então, eu acho que o viagem encantada, ele se adapta melhor no meu dia a dia. E pra você, qual é o melhor? Deixa pra mim nos comentários que eu quero saber tudo, tá? Sua experiência aí com as fragrâncias. Não se esqueça do like e de se inscrever no nosso canal Perfumado. Beijo!